A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos filipenses. Capítulo 2, verso 2, que diz assim, Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha quantos mesmo e mesma Paulo menciona nesse verso. Mesmo amor, que nós possamos ter o mesmo amor, o amor de Deus em nós. O amor de Cristo que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Paulo esperava que todos os crentes tivessem o mesmo amor, porque servimos ao mesmo Deus, Deus de amor. Mas não só o mesmo amor, Paulo menciona o mesmo ânimo. Como é importante quando nós temos ânimo? O ânimo é a forma de vencer as aflições da vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim nós vamos também conseguir vencer com ânimo. Então, o mesmo amor, o mesmo ânimo. Olha como é importante que os crentes tenham o mesmo amor e o mesmo ânimo. E ainda vai mais além dizendo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, nós temos que sentir a mesma coisa, uns para com os outros. Aprender a ter sentimentos semelhantes. Mesmo amor, mesmo ânimo, mesma coisa. Só nesse verso, nós encontramos pelo menos três mesmo. Mesmo amor, mesmo ânimo, mesma coisa. Mas eu quero mencionar alguns mesmo na carta de Filipenses. E vou mencionar sete. Porém, só no verso 2, já encontramos três. Mesmo amor, mesmo ânimo, mesma coisa. Filipenses 2, 5. Olha o que o apóstolo continua falando. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ah, que os nossos sentimentos se pareçam com os sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E quais foram os sentimentos do nosso Senhor Jesus? Foi sentimentos de amor. Foi sentimentos de ânimo. Como diz Filipenses 2, 2. Mesmo amor, mesmo ânimo, mesma coisa. Sintamos todos a mesma coisa. E tenhamos todo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No caso, o sentimento que houve em Cristo Jesus foi um sentimento de humildade. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que haja em nós esse mesmo sentimento. Sentimento de humildade. Sentimento de submissão. Sentimento de obediência a Deus. Mesmo amor. Mesmo ânimo. Mesma coisa. Mesmo sentimento. Mas há muito mais mesmos na carta aos filipenses. E vamos ver outro. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 16. Lemos assim. Mas naquilo a que já cheguemos, andemos segundo a mesma regra. E sintamos o mesmo, de novo, o sentido mesmo. Andar segundo a mesma regra. Qual regra é essa? Regra de fé. Regra de prática. Não é regra de obedecer a Deus. Sede também meus imitadores. Paulo vai dizer no próximo verso. E tende o cuidado segundo o exemplo que tem de nós. Então uma mesma regra. A regra de imitar. A Paulo, a regra de imitar o Senhor Jesus. Então, sete mesmos na carta aos filipenses. Um mesmo amor. Um mesmo ânimo. Uma mesma coisa. Um mesmo sentimento. Uma mesma regra. Olha aí. Mesma regra e repete. Sintamos o mesmo. Mesmo sentimento. Mesmo amor. Mesmo ânimo. Mesma coisa. Mesma regra. Que a nossa regra seja a regra de fé. E prática no Senhor Jesus Cristo. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo de número 30. Outro mesmo, vamos achar aqui. Paulo diz, tendo o mesmo combate que já em mim tem desvisto e agora ouvis estar em mim. O mesmo combate. Combatemos pela fé. Combatemos por Cristo. Esse é o combate. O combate da fé que o cristão tem. Então, olha só. Já vimos seis mesmo aqui. Um mesmo amor. Um mesmo ânimo. Uma mesma coisa. Um mesmo sentimento. Uma mesma regra. Regra de fé e prática. E um mesmo combate. Combater pelo evangelho de Cristo Jesus. Que haja em nós esse mesmo amor. Esse mesmo ânimo. Que sintamos todos a mesma coisa. Que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que combatemos por uma mesma regra. E um mesmo combate. Vamos a Filipenses, capítulo 1, verso 27. Que lemos assim. Somente deveis portar-vos dignamente. Conforme o evangelho de Cristo. Para que quer vá e vos veja. Quer esteja ausente. Ouça cerca de vós. Que estáis no mesmo Espírito. Ah! Que nós tenhamos o mesmo Espírito. O Espírito de Deus. Que habita em nós. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Pela fé no evangelho. Então, aqui no verso 27. Vemos o mesmo Espírito. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Já falamos do ânimo. Pela fé do evangelho. Então, olha aí. Sete mesmos na carta aos filipenses. Um mesmo amor. Um mesmo ânimo. Uma mesma coisa. Um mesmo sentimento. Uma mesma regra. Um mesmo combate. Um mesmo Espírito. Que Deus te abençoe. Cristo Jesus. Que você acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia. Subscreva. Clique naquela foto redonda. Vai aparecer o menu. Clique no playlist. E ali no playlist. Você vai encontrar um total. De 242 pastas. Com mais de 7.040 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. E que tenhamos o mesmo sentimento. Que você sinta de aprender a palavra Deus. PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia. Subscreva. E divulgue esse canal. Amém e amém.